Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. A proximidade entre a Lil Ibrahim C.A. e Melisa D'Angelo tornou-se recentemente um dos acontecimentos de grande impacto na agenda da revista. Embora os dois atores de sucesso tenham participado em projetos diferentes ao longo das suas carreiras, o encontro num ponto comum e a relação foram um motivo de curiosidade. Enquanto os fãs e os media se questionavam sobre o que poderia estar por detrás destes acontecimentos, as pistas dadas pelo casal e as suas ações nas redes sociais começaram a chamar a atenção. Em primeiro lugar, a Lil Ibrahim C.A. é conhecido como um ator que conquistou um lugar sólido no mundo da televisão. Ganhou uma enorme base de fãs, especialmente pela sua prestação enquanto desempenhava o papel principal na série de televisão Amanete. O seu sucesso em dar vida a personagens com profundidade emocional conquistou o coração do público. Além disso, Melisa D'Angelo, como atriz talentosa, participou em vários projetos. Alcançou um grande público, principalmente através da sua prestação na série televisiva Kélice Petit, e a sua carreira continuou a crescer. O tempo dirá se esta aproximação entre ambos é um processo natural resultante da união de dois atores de sucesso, ou se existem outros fatores subjacentes. Entre os temas discutidos está se a Lil Ibrahim C.A. e Melisa D'Angelo participarão no mesmo projeto. Se o par participa num projeto em conjunto, se esta relação evoluirá para um vínculo profissional ou para uma relação pessoal é uma das questões que todos se colocam. Por outro lado, a relação de Lil Ibrahim com as atrizes com quem contrasta-se no nos seus projetos anteriores também esteve constantemente na ordem do dia. Contudo, esta abordagem com Melisa D'Angelo parece provocar uma dinâmica diferente. Os media captaram alguns momentos em que a Lil Ibrahim C.A. e Melisa D'Angelo passaram algum tempo juntos. Estes momentos foram rapidamente comentados pelos fãs e pela imprensa e criaram um grande celeuma nas redes sociais. Embora esta sinceridade entre os dois pareça ser produto de uma relação profissional, não se pode ignorar a ideia de que se pode ter formado um vínculo profundo ao longo do tempo. Os gostos e comentários que o casal deu um ao outro, principalmente nas redes sociais, aumentaram o número de pessoas que acreditavam que esta relação não se resume apenas à amizade. Segundo o seu círculo mais próximo, a relação entre Lil Ibrahim C.A. e Melisa D'Angelo poderia ter ido além de uma interação profissional. Embora os dois expressem respeito pela carreira um do outro em todas as oportunidades, a honestidade na vida privada também chama a atenção. Embora ambos os atores sejam conhecidos por terem agendas preenchidas, reservam tempo um para o outro e passam tempo juntos. Em particular, o apoio de Lil Ibrahim aos projetos de Melisa D'Angelo reforça os comentários de que esta relação se aprofundou. A relação entre Lil Ibrahim C.A. e Melisa D'Angelo é também acompanhada de perto pelos meios de comunicação social. O reencontro do casal causou polémica no mundo das revistas. Porque ambos os atores têm uma grande base de fãs e muitas pessoas acompanham esta relação com interesse. Em particular, os fãs procuram novas pistas observando as interações dos outros nas redes sociais. O interesse mútuo de Melisa D'Angelo e Lil Ibrahim C.A. parece crescer não só a nível profissional, mas também a nível pessoal. A harmonia que demonstraram nos convites, prémios e eventos em que participaram juntos não passou despercebida a todos. Esta relação pode ter ido além de dois colegas se apoiarem mutuamente. Estes pormenores, que mostram a proximidade entre Melisa D'Angelo e Lil Ibrahim, contêm pistas importantes para quem tenta perceber a extensão da relação. As declarações de Lil Ibrahim C.A. sobre as suas relações com os seus colegas em entrevistas anteriores também fornecem informações sobre este assunto. Lil Ibrahim afirmou que sempre se focou no trabalho e deu prioridade às relações profissionais. No entanto, poderá esta proximidade com D'Angelo ser o início de uma nova era na carreira e na vida privada de Lil Ibrahim? O tempo dirá a resposta a esta questão. Embora a dupla não tenha feito qualquer declaração oficial sobre o seu relacionamento até ao momento, as fotos que partilham nas redes sociais e as fotos íntimas deles em eventos que frequentam mostram que o seu vínculo está cada vez mais profundo. O apoio de Melisa D'Angelo aos projetos de Lil Ibrahim e os comentários positivos que recebeu em troca desse apoio sugerem que o vínculo entre os dois está gradualmente a fortalecer-se. A Lil Ibrahim e Melisa D'Angelo têm um potencial muito elevado para produzir projetos conjuntos. Considerando os talentos de ambos os atores e a sua influência na indústria, espera-se que possam alcançar um grande sucesso se participarem juntos num projeto. Os fãs também estão ansiosos por esta possibilidade. No entanto, os meios de comunicação social comparam constantemente os relacionamentos anteriores de Melisa D'Angelo e os relacionamentos de Lil Ibrahim e Sayang com os seus parceiros nos seus projetos anteriores. No entanto, esta relação parece ter uma dinâmica muito diferente das relações anteriores. Porque a dupla chama a atenção tanto pelo sucesso profissional como pela harmonia pessoal. As dificuldades que a Lil Ibrahim e Sayang e Melisa D'Angelo vão encontrar neste processo podem ser inovitáveis. Conseguirá a dupla manter o relacionamento sob a pressão dos media e dos fãs? Este pode ser um dos maiores testes que enfrentarão no futuro? Caros amigos demonstrando amor por Lil Ibrahim e Syla, passaremos isso a vós, nossos queridos adeptos, à medida que recebemos novidades sobre os nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Subscreva o nosso canal e partilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique a par dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau. 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 Tchau.